Olá, bom dia a todos. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como é que você instala o UR e o UR Studio. São programas que a gente vai usar aqui no nosso curso. Bom, o que você faz? Abre aqui o Google. Deixa eu pegar aqui. Você pesquisa aqui no Google, né? Install R. Install R. Você precisa instalar primeiro o R para depois instalar o R Studio, né? Então, você já vai cair na página aqui do download aqui do CRAM Project, né? Aí você faz o download. No caso, estou fazendo o download aqui no Windows, né? Mas, dependendo do seu computador, se você estiver no Mac ou no Linux, né? Provavelmente você vai encontrar aqui o arquivo, né? Então, você salva ele aqui. Espera um pouquinho fazer o download, né? Do programa executável. Vai demorar um pouquinho, né? Vamos lá. Bom, feito aqui o download. Clica duas vezes nele. Começar o processo de instalação. Se você já permitir, faça instalações, sim, né? Selecione, né? Bom, português ou inglês, aí depende do que você preferir. Eu prefiro o inglês, tá? Ah, mas... Decidei em inglês. Ok. Lê lá o contrato. Assina. Ah, autoriza, desculpa, né? Pode usar todas as opções aqui, default. Ah, você... Pretende colocar aqui no menu de startup, sim, né? Sim, né? Aí você pode criar aqui um desktop, aqui no... Um shortcut, um atalho no teu desktop, se você quiser. Tá? E pronto. E agora é só guardar aqui a instalação do R, né? Ah, isso aqui é um pouquinho demorado e tal. Tem que ter um pouco de paciência, mas... Bom, o importante aqui pra você trabalhar com o RStudio, você tem que ter o R instalado, né? Você instala primeiro o R e depois vai e faz o download do RStudio e instala no RStudio, tá bom? Então, esse é o passo. E basta que segui aqui as opções default aqui da instalação do R, né? Bom, deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo. Pronto, acabou a instalação, né? Vou completar aqui a instalação do R. Tá aí o R instalado. Agora, você vai fazer a mesma coisa aqui pro RStudio, né? Então, install RStudio. Aí você vai chegar na página aqui. Você vai selecionar a sua versão. Pega essa versão gratuita, evidentemente, né? Então, foi o download. Vou fazer a instalação do RStudio, como é o caso aqui pra Windows, né? Mesma coisa, ele vai fazer o download. Tem que esperar um pouquinho, né? Terminado o download, vão clicar duas vezes nele aqui. E vamos instalar o programa, tá bom? Ok, tá feito o download. Agora, clicar no programinha de instalação. Sim, permitir que faça a instalação. Bem-vindo o instalador, próximo. Qual a pasta que você quer instalar. Também vai demorar um pouquinho aqui. É, esse processo de instalação pode ser um pouquinho demorado, tá? Eu dei um pause aqui no vídeo, tô recontinuando agora, desculpa. Tá recomeçando a gravação, né? Pronto. Completando a instalação, vou concluir. Tentei um pouquinho de paciência aí. E já vai aparecer aqui a finalização, né? Pronto.